Em menos de 15 dias, o suposto governo Lula produz notícias negativas para um ano inteiro e não adianta tentar encobrir com a ação nociva da mídia corrompida. A maioria dos jornalistas brasileiros nem sabe a direção do vento, quanto mais enxergar um palmo adiante do nariz. Foi pela mídia alternativa que nós tomamos conhecimento de que o novo desgoverno pretende acabar com o direito de herança. Os bens produzidos ao longo da vida por uma determinada família não ficariam mais para os seus filhos e netos, e sim para o Estado. O suposto presidente entende que herdeiros são parasitas e, como tais, devem ser banidos do direito pátrio. Foi também deste modo, pela mídia alternativa, que ficamos sabendo sobre a nova cobrança de imposto para trabalhadores que ganham até um salário mínimo e meio. Isso porque ainda não temos sequer um salário mínimo vigente nesse desgoverno atual, porque o governo ou desgoverno não consegue se encontrar sobre resultados econômicos e prefere continuar jogando para a plateia ao invés de simplesmente governar. Governar é mesmo difícil para a gente sem competência. E todo esse proselitismo infame que nós estamos assistindo agora não poderá ter resultado benéfico. Mas vamos adiante. Tem muito mais ainda. A fábrica da Toyota, em São Bernardo do Campo, São Paulo, estaria iniciando o encerramento de suas atividades e os funcionários estariam sendo mandados para o interior do Estado. Outras empresas desistem do Brasil, como aconteceu antes. Casai e Nomar, que gerenciam hospedagens, encerraram suas operações no nosso país. Clientes institucionais e pessoas físicas estão sendo direcionados para o concorrente Charlie. A empresa Guararapos anunciou o fechamento da sua fábrica em Fortaleza, Ceará. E, com isso, a maior parte dos seus cerca de 2 mil funcionários perdem os seus empregos. A empresa Americanas declarou dívidas de 40 bilhões de reais e ameaça pedir recuperação judicial. Segundo o jornal O Globo, a empresa solicitou e foi concedida pela quarta vara empresarial do Rio de Janeiro tutela de urgência cautelar, que suspende a obrigação de pagar dívidas por 30 dias. Com o resultado imediato, além da possibilidade de demissões, a empresa cancelou suas despesas com publicidade, uma delas de 102 milhões de reais no programa Big Brother 23 da Rede Globo. Enquanto isso, a empresa Magazine Luiza teve uma queda de mais de 40% em suas vendas e segue com um olhar preocupado em direção ao futuro. Muito do que ocorre a essas empresas e ao próprio mercado se deve ao clima de insegurança jurídica que predomina hoje no Brasil e que deve se agravar ainda mais na medida em que avançarem os abusos do suposto governo petista. Resta-nos apenas uma observação feita há muito tempo pelo jornalista catarinense Mário Pereira Gomes. A história não existe para ser compreendida, mas para ser transformada. Façamos a nossa parte. Tony Rodrigues, Além da Notícia.